Uma maneira eficiente de você desenhar os pés é entender primeiro sua estrutura base, e a sola do pé denuncia praticamente 90% do que a gente precisa saber dessa estrutura. Analisando o seu próprio pé, você vai ver que o lado exterior dele é mais linear, enquanto a parte interior tem essa entradinha, essa cavidade. Outra coisa que você precisa gravar é que o pé tem uma curva de volume na parte superior, além dos dois ossinhos do tornozelo, que você provavelmente já deve ter reparado. Os ossinhos esses que são na verdade o finalzinho da tíbia e da fíbula, que são ossos da canela, sendo essa região dos ossos mais precisamente chamados de maléolos mediais e laterais. Sabendo disso, você já está apto para desenhar 90% dos pés. Só faltando mencionar o tendão do calcanhar, conhecido como tendão de Aquiles, que vocês provavelmente já devem estar familiarizados. Um último cuidado que você precisa ter ao desenhar os pés de frente em repouso é notar que a parte interior dos seus pés é normalmente linear à canela, enquanto a parte exterior é ligeiramente inclinada, se projetando um pouquinho para fora. Ignorar esse ângulo é de longe o maior erro que eu vejo os desenhistas cometerem na hora de desenhar os pés. De resto, é você saber manipular todas essas formas que acabamos de ver em um espaço tridimensional, em especial saber projetar bem essas curvas na lateral interna do pé, porque elas são ótimas situadoras de perspectiva no seu desenho. Ainda falando um pouquinho mais dos erros que o pessoal mais comete, especialmente o pessoal mais iniciante, é fazer o tornozelo reto, como uma tora. Sempre pense em acentuar a silhueta do tornozelo, diminuindo o volume da articulação. Isso vai dar um ar bem mais orgânico e natural no seu pé. Outro erro bem comum é a pessoa não desenhar o calcanhar como um ponto de apoio, ou seja, como um volume projetado para trás do pé. O tornozelo sempre deve ser posicionado atrás da linha da canela, pelo fato de ele ser um ponto de apoio e distribuir a tensão do corpo nos pés. E por fim, eu aproveitei para fazer a forma que eu geralmente uso para reduzir os pés. O mais importante é você separar o volume do dedão dos demais dedos, e tirando isso, não tem muito segredo. Na verdade, tem um pequeno segredinho que eu vou falar logo mais para vocês. Mas antes da gente ir para a parte prática desse vídeo, do lápis e papel, eu preciso encerrar essa parte falando um pouco mais sobre os calçados para vocês. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que os calçados variam, e muito. Por isso é importante seu repertório de calçados estar em dia. Se você quer ficar bom mesmo, e você sente que isso é um ponto fraco no seu desenho, Eu te aconselho a buscar pelo menos duas referências de calçados por dia, e desenhar elas até você sentir que está melhorando. Quando eu digo duas referências, eu digo dois modelos, tá? Isso significa que você vai ter inúmeras fotos de um mesmo modelo de tênis para treinar vários ângulos. Eu tenho certeza absoluta que se você assumir esse compromisso com você mesmo, você nunca mais vai ter dificuldade para desenhar calçados na sua vida. Porque aprendendo a desenhar os pés, você acaba conseguindo desenhar os tênis e os calçados de brinde, porque são estruturas muito semelhantes. Porque muitos dos conceitos que a gente acabou de ver aqui, de como desenhar os pés e as características do pé, você vai utilizar para desenhar os calçados. Por exemplo, a curvatura na parte interior, o volume superior, o tornozelo, todas as características você também pode aplicar nos calçados, pelo fato da maioria deles serem ergonômicos. Ou seja, eles foram moldados já pensando no formato humano dos pés. Dito tudo isso, eu já posso revelar o segredinho que eu comentei mais cedo. Não é bem um segredo, é mais uma reflexão que vai te ajudar a explicar por que tem essa cabeçona aí na tela. Eu acho que vocês vão concordar comigo se eu falar que, em média, 90% dos desenhistas intermediários sabem desenhar a cabeça de um personagem. Por aí vocês também vão concordar que uma porcentagem menor sabe desenhar a cabeça anexada ao busto, algo em torno de 70% dos desenhistas, talvez. Já para desenhar até as linhas da cintura, eu chutaria que somente 40% dos desenhistas chegam até aqui. E quem vai mais além e se esforça um pouco mais, chega até metade da canela, algo em torno de 20% dos desenhistas. E finalmente, somente 10% dos desenhistas conseguem desenhar o corpo todo de maneira harmônica, incluindo os pés. As porcentagens elas são fictícias, elas são chutes estimativas. Mas aí eu te pergunto, por que você acha que tem tanta gente que tem dificuldade para desenhar os pés? Porque elas não praticam. É fácil, é cômodo esconder os pés. E na minha opinião, a melhor forma de você aprender a desenhar eles é desenhando nos seus próprios personagens. Não é praticando de maneira avulsa o pé. Você precisa se educar para sempre quando você desenhar um personagem, você desenhar os pés dele. Criar esse costume. E é por isso que a parte prática do vídeo vai ser assim. Desenhando os pés de alguns personagens que eu já desenhei. Eu sei que para você que está assistindo pelo celular deve ser bem difícil, porque a imagem está bem pequenininha. Mas isso é proposital. Porque nessa primeira etapa você vai fazer a silhueta do pé bem rápido. Nesse primeiro exemplo eu vou fazer aqueles sapatinhos tradicionais de uniforme de escola japonesa. E depois que você faz a silhueta do pé, você vai comparar com o resto do corpo para ver se está proporcional. E só depois de você ter verificado isso que você parte para os detalhes. A primeira coisa que eu faço é acrescentar a boca do sapato. E a partir da silhueta que eu já defini eu vou fazendo os detalhes. A tirinha do couro em cima, o saltinho, a sola do sapato. A partir do momento que você já tem a silhueta, acrescentar os detalhes fica uma tarefa bem mais fácil. A grande dificuldade eu acredito que seja você definir essa silhueta inicial, você conseguir acertar na perspectiva. E você só vai conseguir fazer isso no treino, no olhômetro mesmo. Desenhando, apagando, desenhando, apagando, desenhando. Até você conseguir internalizar, você entender bem essa estrutura e você conseguir manipular. Uma dica que eu dou é você fazer a silhueta bem simples e rápida, como eu fiz nesse exemplo, eu vou fazer nos próximos também. Tente manter seu traço bem leve, nada de adicionar detalhes na sua silhueta. Você faz ela e compara com o corpo para ver se está tudo legal, não tem nenhum problema de perspectiva, de proporção. E depois que você sente que ela está legal, aí sim você lapida ela. Então é basicamente isso para o nosso primeiro exemplo. Não se esquece de deixar o like no vídeo para fortalecer o canal. Não precisa economizar like, hein? É de graça, não custa nada. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí e ative o sininho para sempre receber notificação quando os vídeos novos saírem, beleza? Nesse próximo exemplo também eu vou fazer um calçado, vai ser um tênis genérico. E por último eu vou fazer os pés descalços. Eu quero que vocês reparem que eu estou fazendo justamente isso que eu acabei de falar. Eu desenho as silhuetas simples do pé primeiro, eu não gasto mais de 30 segundos aqui. Então eu comparo a silhueta com o corpo, eu vejo se não tem nada desproporcional e só depois eu vou estilizando mais o tênis. Agora vamos para o nosso último exemplo que vai ser um pé descalço. Você pode ver que eu vou começar exatamente do mesmo jeito, mesmo ele não estando calçado. O pé da direita ele vai estar de frente, observe que eu não preciso utilizar nenhum artifício aqui para mostrar isso. Eu não desenho um único dedo, nenhuma curva, nada, eu apenas desenho a silhueta. Enquanto que o pé da esquerda eu desenho ele de lado, novamente sem detalhe nenhum, apenas fazendo um bom uso da silhueta. Depois eu dou uma reforçada no traço e começo a acrescentar a divisão no volume dos dedos. Eu comentei rapidamente na introdução desse vídeo que eu gosto de reduzir os pés apenas separando o dedão dos demais dedos. E eu ainda vou fazer um vídeo só aprofundando a técnica de redução, porque eu acho que a maioria dos desenhistas realmente não sabe o tamanho do poder que é você dominar essa técnica. Sério, eu acho que não caiu a ficha para alguns ainda, então eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Enfim, voltando para o nosso desenho, a única coisa que eu faço é subdividir o volume dos dedos. Eu gosto do formato deles mais redondinhos, tipo uns feijõezinhos, e gosto de deixar eles bem juntos também. E com isso eu finalizo esse pé direito e já começo a detalhar o pé esquerdo. Eu faço a curva da palma do pé e também adiciono o dedão, só que logo em seguida dou uma pequena corrigida no tamanho dele, que eu acabei fugindo muito da minha silhueta. Quando você trabalha com redução, você tem que ficar muito atento e ficar se policiando para não perder a forma que você inicialmente projetou. Então, nesse caso eu fiz o dedão um pouco longo demais, então eu venho e dou uma corrigida nele. Depois eu desenho o calcanhar projetado um pouquinho para trás para dar equilíbrio ao pé e adiciono aquele ossinho chamado de maléolo medial. Perceba que nem todos os cinco dedos do pé esquerdo vão aparecer. Isso é bem comum por conta do ângulo e da perspectiva. Na verdade, no caso dos pés, é mais comum você ter alguns dedos sobrepostos do que você ter os cinco dedos aparecendo na maioria das poses. E essa foi uma dica final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.